Uma pauta que precisa avançar. Essa é uma das direções apontadas pelo primeiro seminário de educação para as relações étnico-raciais realizado no anfiteatro SEM do edifício Dom Pedro I na Reitoria. O setor de educação da UFPR assumiu a dianteira na promoção da educação das relações étnico-raciais, também conhecidas pela sigla IRER. Diante do mês da consciência negra, o desafio é ampliar o alcance da temática para todos os níveis de ensino. Eu penso que o nosso avanço aqui da UFPR é conjugar todos os cursos. Nós temos alguns cursos que têm trajetórias já mais longas, da educação, por exemplo, o setor de departamentos, enfim, o setor de educação. Mas o nosso passo além é quando os outros cursos, inclusive os bacharelados, incluam a discussão das relações étnico-raciais e comecem a perceber também que não é só uma questão de menta, é uma questão de interação, é uma questão de saber receber esse aluno negro e negra que entra na universidade, é de ter postura antirracista como uma disseminação ampla na UFPR. Esse seminário tem o objetivo específico de fazer uma discussão curricular. A gente fez muita coisa na UFPR desde 2004, em formação continuada de professores, nós fizemos muitos cursos de atualização de 180 horas, várias turmas de especialização, vários eventos, vários seminários e internamente a gente tem uma caminhada que é um pouco mais limitada. O evento teve a exposição de experiências concretas que a IRER já conseguiu atingir em universidades federais, como a do Rio Grande do Sul, porque compartilhar é conhecer. Durante esse ano nós fizemos quatro seminários na universidade para discutir a educação das relações étnico-raciais, nos currículos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas é claro que já temos tido essa experiência há alguns anos, o curso de História, o curso de Saúde Coletiva, o curso de Psicologia, por exemplo, dentre outros cursos na nossa universidade, já vem ao longo dos anos tendo a educação das relações étnico-raciais nos seus currículos. Ao longo deste ano, por exemplo, a própria nossa pró-reitoria de graduação lançou um documento pedindo que os cursos acabem implementando essa discussão nos seus currículos. Então a gente tem avançado, há uma proposta da universidade também de selecionar professores negros nos concursos, têm tido uma rotina com relação a isso também, então a gente tem avançado na universidade com relação a isso. É um pouco disso que eu trago, essa experiência da nossa universidade para trocar com vocês aqui na Universidade Federal do Paraná. Falar sobre a inclusão da população negra, falar sobre o acesso às universidades da população negra, para nós na UFR já, enfim, é matéria de há muitos anos, é uma matéria assimilada. É importante que nós avancemos, como esse seminário efetivamente avança, no sentido de que a gente, na própria formação, portanto não só no acesso, não só na retórica, mas dentro dos currículos, na formação interna, os conteúdos que tenham a ver efetivamente com essa dimensão étnico-racial, que é tão central para nós no Brasil, e é uma questão estrutural, que nós não podemos deixar de lado em nenhum momento, seja levada a sério, seja levada em conta, seja estudada, seja aprofundada.